Olá, amantes de pets! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim! No vídeo de hoje eu vim falar os maiores problemas que as pessoas têm na hora de passear com o seu pet. Isso mesmo, né? Então, se você tem algum problema ali, né? Quando você leva ele para passear, já deixem aí na descrição que eu posso responder até mesmo um outro vídeo para vocês se não tiver aqui, né? Nessa listinha que é bem... são os mais comuns, tá bom? Então se inscrevam, compartilhem, dê aquele joinha para nos ajudar. Não esqueçam de seguir nós nas redes sociais que tá aí na descrição e vão lá na nossa lojinha que é meupetminhavida.petlove.com.br. Lá você encontra tudo para o seu pet. Se ele tem 5% de desconto na primeira compra, 10% se virar assinante e também fica com um frete grátis. Então corre lá que eu tenho certeza que você vai adorar. Agora sim, vamos começar. Bom, a gente sabe que assim tem alguns problemas em passeios, né? Que os donos acabam penando. Então eu vim aqui ajudar vocês. Eu acho que um dos problemas mais comuns, né? Em passeio é a questão do pet puxar a guia, né? Tenho certeza que pelo menos no começo do passeio seu pet fazia isso. É normal, porque o pet ele tá agitado, ele tá ansioso, ele tá ali passando por outros lugares, por outros cheiros, ele tá ali muito animado com aquilo. Então ele acaba puxando a guia, porque ele quer andar, ele quer passear, ele quer, sabe, explorar ainda mais. Nesse caso, uma dica que eu dou, né? É fazendo o seguinte, o pet começou a puxar a guia, você pega, para, para, simplesmente para. O pet pegou, se acalmou, você pega, traz ele pro seu lado e aí sim você continuou o passeio. Por quê? Porque se você deixar ele puxando a guia, ele não vai melhorar nessa parte e vai só acabar tendo ali problemas futuros e nunca mais conseguir tirar essa mania do pet. Então, parou, o pet se acalmou, você volta a andar. E você vai fazendo isso toda vez que ele começa a puxar a guia. Vai chegar um momento que ele vai entender que ele não tem que ficar todo afobado porque ele tá passeando, ele tá se divertindo. Não tem necessidade de sair correndo mundo afora. Mesmo ele tendo ali muita vontade de fazer isso. Então, fazer esse movimento é bem interessante. O segundo ponto, né? Que às vezes o pet tem, esse é muito difícil, mas pode acontecer, a Ariel tem, que é medo, tá? O que acontece? Normalmente o pet gosta muito de passear. É uma coisa que ele gosta, é uma coisa dele, sabe? Ele se sente livre. É o momento que ele sai da onde ele mora, ele sai ali, né? Do lugar que ele tá e ele vai conhecer ambientes novos e tudo mais. Porém, tem alguns casos que o pet tem medo, sim. E isso acontece, principalmente, se por exemplo, ele não foi muito socializado, tá? Então, assim, por exemplo, quando ele, o importante, quando ele for filhote, você socializar ele com tudo quanto é tipo ali, de pessoas, de, sabe? Tipo, gêneros, tudo que você pode imaginar, você fazer com esse pet, pra que ele não tenha medo com outros animais. Porém, mesmo às vezes ele sendo socializado, ele pode ter vindo ali com algum trauma, ou que nem o caso da Ariel, que veio muito pequenininha e tudo mais. Eu já contei a história da Ariel, vou deixar aí na descrição, depois que vocês entenderem um pouco mais esse medo dela. Então, isso pode acontecer. E o que fazer nessa parte? Tentar fazer com que esse pet, ele acabe percebendo que aquele momento é um momento prazeroso. Então, você pega, vai devagarzinho com ele, sabe? Tipo, primeiro leva ele ali um pouquinho só até o corredor, aí depois você vai andando um pouquinho mais, vai dando petiscos pra ele. Então, assim, no passeio mesmo, você vai dando petiscos, porque ele vai acabar relacionando aquele momento com algo bom. Então, dá petisquinho, vai, né? Até ele começar ali a perceber que aquilo é algo bom. A Ariel tá melhorando muito, graças a Deus eu tô conseguindo já fazer mais passeios com ela. E transformar isso, que é o mais importante, em algo rotineiro. Então, assim, não fazer isso uma vez por semana, por exemplo. Fazer isso todos os dias, né? Porque ele vai começar a perceber que aquilo é algo interessante pra ele. Então, passear com ele mais vezes, começa com caminhadas mais curtinhas e aos poucos você vai aumentando. Isso vai ajudar com que o pet, sim, melhore o medo dele, tá? Então, esse é um outro. Outro problema que eu acho que esse é um dos maiores, né? Tirando esse e o próximo. É o latido. Então, tem muito pet que é muito agitado. Ele acaba ali com o latido, acaba ficando tão eufórico com aquele momento que ele acaba latindo muito na hora do passeio. Nesse caso, é importante você também tirar o foco dele quando chegar o que estimula ele. Então, por exemplo, você tá ali caminhando com o seu pet. Você sabe que o que estimula ele são outros animais. Se você vê que tá vindo outro cachorro, tentar tirar o foco dele. Então, tenta mudar ele de lado, dá um petisco bem na hora que ele tá passando. Ou, né? Vai fazendo esse tipo de movimentação pra que ele entenda que ele não precisa sair latindo pra Deus e o mundo que ele tá ali, né? É, passeando. Ninguém precisa saber que ele tá passeando, que as pessoas estão vendo, né? Então, assim, fazer isso é importante. Então, sempre tentar tirar o foco dele daquilo que estimula. Então, se são outras pessoas, tentar, assim, tentar ir em lugares mais calmos, em horários mais calmos, onde não tem muita movimentação, também ajuda. Então, assim, essas coisas são de extrema importância, né? Então, fazer ali esse trabalho com o pet, que ajuda muito. E, às vezes, até mesmo chamar uma pessoa especializada pra fazer um treinamento ali com ele, pra ele parar de latir. Que é aí que entra o outro ponto, que eu acho que esse é o pior, né? Que é a questão de morder. Tem pet que morde na hora do passeio, né? Ai, gente, desculpa. Meu celular caiu no chão, bem na hora que eu tava gravando. Ai, Maria, viu? Efeito tava no chão. Sorte que não quebrou. Ainda bem. Bom, mas vamos continuar aqui. Pode ser que esteja diferente ali a imagem, mas é porque... Como eu fiz ele rápido pra continuar gravando, então talvez fique um pouco diferente, tá? Mas, desculpa, mas aconteceu. Bom, mas voltando aqui, então, tem a questão da agressividade, que é algo bem complicado ali, né? Pra questão do pet. Exatamente porque esses animais são mais difíceis ali de adestrar. Não só de adestrar, né? De você conseguir adestrar. Então, nesse caso de agressividade, às vezes é necessário chamar, sim, a maioria das vezes, um profissional pra isso. Pra fazer com que esse negócio da agressividade melhore. Então, ele vai fazer com que esse pet volte a ser ali, ou, né, seja um cão mais tranquilo. Isso pode acontecer, principalmente, se já for uma raça ali, que pode já ter algum tipo de agressividade naturalmente. Às vezes, o cachorro é agressivo porque ele é só também. Então, assim, depende muito. Mas, aí, no caso, tem que sim fazer um treinamento. Isso acontece mais, principalmente, se o cachorro não foi socializado quando era ainda um filhote, né? Ou se, por exemplo, ele veio com algum trauma, ele é adotado e veio com algum trauma, também pode acontecer. Então, isso é outro caso também, a questão da socialização. Então, é importante também, né? Então, chamar ali uma pessoa especializada. Em último lugar, esse caso é um caso meio complicado. Que é não gostar de passeio. Ele simplesmente não gosta de passear, não por medo, nem por nada. Ele não tem ânimo, né, pra passear. E aí, temos um porém, né? Porque, às vezes, o pet não quer passear por problemas de saúde. Às vezes, ele não tá se sentindo bem. Ele tá com algum tipo de dor. Ele tá ali com algum tipo de problema que tá incomodando ele. E aí, acaba, né? Não querendo ali, não sentindo vontade nem de sair de casa. Então, nesse caso, o interessante é levar, sim, ao veterinário. Porque pet sem interesse nenhum, pode ser algo mais grave, tá, gente? Pode ser ali alguma doença ou alguma coisa assim. Então, nesse caso, o interessante é levar ao veterinário. Tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E até a próxima. Um beijo a todos. E não esqueça, seu pet é parte da família. Tchau! Olá, meus amigos. Tudo bem com vocês? Hoje, a mamãe falou de passeio. Eu antes morria de medo de passear. Mas, agora, eu tô começando a gostar. Apesar de eu não gostar de motos. Porque elas, sim, me assustam. Não deveria ter esse tipo de coisa no meio da rua. Eu, hein? Mas, aos poucos, eu tô me acostumando. Um lambi, beijos a todos. E até a próxima. Tchau!